E aí, gente? E aí, beleza? Tudo bem com vocês? Olha só o que eu vou passar para vocês hoje. Olha isso, gente. É um peso de porta. Lindo, chiquetoso. Olha só que lindo que ficou. E aí? Querem aprender? Bora lá o passo a passo. Beijos, até mais. Depois desse peso de porta, vamos precisar de três flores, tá? Com duas cores diferentes. Eu fiz nessa cor vinho e no xadrez, combinando, tá bom? E vocês fazem na cor que vocês tiverem em casa, tá? Então, vamos precisar de cinco círculos de dez centímetros, a primeira flor. Depois, mais cinco círculos de doze centímetros. Depois, mais cinco círculos de quatorze centímetros. Esse no miso, tá bom? E no xadrez, ou no estampado que vocês forem fazer aí, vamos precisar de... Cinco círculos de doze centímetros. Cinco círculos de dez centímetros. Cinco círculos de cinco círculos de oito centímetros, tá? No xadrez. Aí, o que nós vamos fazer? Fazer isso aqui, ó. Essa florzinha, ela é feita assim, ó. Dobra ao meio aqui, ao meio não. Aqui, ó, na beirada. Vem aqui. E faz isso. Esse tecido que eu tô usando aqui, é aquele tecido de cortina. De cortina de cozinha. Acho que é de poliéster que fala, né? Ó, já adiantei aqui, ó. Tá? Isso aqui. É bem facinho fazer essa flor. Dobra. Dobra de novo. E dobra ao meio, tá? Aí, faz isso. Já adiantei as outras, tá? Mas nós vamos alinhavar desse jeitinho aqui todas as flores, tá bom? Aí, aqui, assim, ó. Essas, essas xadrez, a gente faz o centro delas mais fechada, tá bom? E essas aqui, ó, a Lisa de Oxford, a gente faz ela um pouquinho mais aberta, tá? Ó, ficou desse jeitinho. Aí, nós vamos fechar aqui, ó. Fazer o arremate, tá certo? Aqui. Aí, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Pra montar essa flor, nós vamos precisar de três palitos de churrasco. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr o palito aqui, ó, em cima dessa flor primeiro. E nós vamos fazer o seguinte. Essa de 14, nós vamos pôr a de 12, ó. A de 14, nós vamos pôr a de 12, xadrez, viradinha pra cima. Tá? Ela tá assim, ó. Eu vou pôr assim. Eu não quero ela assim, eu quero ela desencontradas, ó. Tá vendo? As pontas dela desencontradas. Aí, nós vamos colar. Vamos colar o palito. Deixa eu colar aqui pra vocês verem. Passar cola aqui, ó. E vamos pôr aqui. Deixa eu ver um jeitinho. Deixa eu ver aqui, aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Aí, essa é de 14. Aí, eu vou pegar a de 12 e vou pôr em cima dessa de 14. Aí, vai passar cola aqui, ó. A minha máquina não tá legal, gente. Máquina novinha. A cola não sai. Aí, vamos pôr aqui. Desencontrada, tá? Vai pôr aqui, bonitinho. Arrumar. E vai ficar assim. Aí, vamos fazer a mesma coisa. Vou pegar por o palito. Na de... Na de 12, nessa aqui que é de 12, com a lisa, com a xadrez de 10. A mesma coisa, tá? Vou pegar 12 e colocar a xadrez de 10, tá? Aí, depois eu vou pegar a lisa de 10 e colocar a xadrez, fazer a mesma coisa. Colocar lá o palito e colocar a xadrez de 8. Deu pra entender? Ó. É a de 10, lisa, com a 8, xadrez. A de 12, lisa, com a de 10, xadrez. A de 12, lisa, com a 12, xadrez. Tá? Aí, nós vamos colar, tá bom? Depois que colamos o palito, aqui no meio, nós vamos pôr essa flor de EVA, tá? Se vocês não tiveram essa florzinha aqui, ó, vocês podem fazer um círculo de... E pra esse aqui, ó, um círculo de 10 centímetros, eu vou colocar aqui. Ou de 10, ou de 9. Eu acho que a de 9 fica melhor. Coloca na de 14, vocês colocam um círculo de 9. Na de 12, coloca um círculo, um fuchiquinho, com um círculo de 8. E na de 10, coloca um círculo de 6. Deu pra entender, né? Aí, vai cortar o círculo, vai fazer um fuchiquinho, e vamos pôr aqui. Aí, vamos pegar uma pérola, e vamos colocar aqui pra fazer o acabamento. Caso vocês não tiverem essa florzinha aqui, tá bom? Pode pôr também um botãozinho aqui também, se quiserem, certo? Pra vocês entenderem melhor, o que que eu fiz? Eu marquei aqui, ó. Pra fazer esse fuchico, se vocês não tiverem essa flor, Pra fazer o fuchico, na de 14, é um círculo de 9 centímetros de diâmetro. Pra de 12, que é essa daqui, é de 8. E pra de 10, é de 7. É esse fuchiquinho aqui, tá? Vão cortar, e vão alinhavar em toda a volta, e fechar, tá bom? Acho que ficou mais explicado, melhor, né? Então, tá bom. Agora, nós vamos fazer as folhas. As folhas, como que é feito? Eu pego um papel. Não vou dar medida, só vou mostrar mais ou menos aqui como é que faz. Aí, eu vou pegar aqui, ó, bem na ponta. E eu vou girando desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Aí, aqui, nesse caso, no finalzinho, nós vamos fazer isso, ó. Que é pra poder colar depois lá no palito, tá bom? Aí, abre. Ficou muito gordinha? Tá vendo, ó? Não ficou legal. Aí, a gente vem e corta essa barriguinha aqui, ó. Tá vendo? Ficou assim. Porque isso aqui, essa partezinha, é pra colar lá no palito. Tá vendo, ó? Aí, nós vamos passar esse moldezinho lá pro feltro. Aí, vamos pôr aqui no feltro, ó. Como são três flores de tamanhos diferentes, por isso também que eu não passei a medida. Vocês vão cortando, corta a maior, aí da maior, vocês vão diminuindo pras menores. Não precisa passar a medida de cada uma delas. Entendeu? Aí, a gente passa aqui, ó. E vai cortando. Eu vou falar pra vocês aqui, mais ou menos, como que é feito pra poder tirar a medida. Ó, cortei lá, coloquei lá. Aí, eu vou fazer isso aqui. O que que eu faço? Faço isso aqui, ó. Vou fazendo uns picotinhos, ó. Vem com a tesoura aqui e faz isso. É pra não ficar aquela flor bem certinha, que a natureza, ela não é certinha as flores, né? Nada da natureza certinha. Ó, pra não ficar aquela flor chapada. Aí, faz um picotinho assim, ó. Aí, tá bom. Aí, vocês querem menor. Aí, vocês vêm aqui, gente. Aí, vai fazer isso aqui, vai diminuindo. Tá? Não tem medida, não tem nada. Vocês fazem aleatoriamente que dá certo. Ó. Aí, quer menor ainda. Aí, vai lá, põe a tesourinha aqui, ó. E vamos cortando, ó. Viu? Aí, quer dar um charminho? Não quer fazer picotada? Faz um charminho assim, ó. Na flor, ó. Na folha também. Tá? Tem segredo. Ó, eu cortei aqui. Aí, o que que eu faço? Vou precisar de duas dessas, né? Aí, eu pego aqui o palito. Que eu já coloquei lá. Tá aqui, ó. Pega a flor com o palito. Vou abrir aqui, ó. Por isso que eu não passei antes. Desnecessário. Porque acaba gastando. Fita, né? Se vocês forem passar fita floral. Acaba gastando. Então, aquela parte que fica lá dentro. Não precisa. A gente faz isso, ó. Vai pondo aqui, ó. E vai enrolando. Assim. Desse jeito. Aí, chegou aqui. Vamos passar um pouco de cola aqui, ó. E vamos segurar aqui. Certo? Vamos pegar essa folha. Vamos tirar uma. Aqui, ó. Pegar a folha aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Nesse cantinho aqui. Vamos enfiar o palito aqui, tá? Vamos colocar aqui. E vamos fazer isso aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês entenderem. Joga isso aqui lá pra trás. Aí, a gente faz isso. Passa um pouco de cola aqui. Isso aqui é só pra ter um acabamento mais bonitinho, tá? Se você deixar aí uma outra forma de fazer aí melhor. É isso que faz. Fiquem à vontade, tá bom? Ó. Aí, a gente passa um pouco de cola aqui. Corta um pouco esse excesso. E traz pra cá. Aí, a gente vem. Passa mais cola aqui, gente. Que não colou. Ó, a gente vem pra cá. Aí, a gente vem aqui, ó. E faz isso. Que é pra fazer o acabamento. Entendeu? Aí, ficou desse jeitinho. Aí, antes de terminar aqui, eu vou pôr a outra flor. E vou dar com a outra folha. E vou dar continuidade. Da mesma forma que eu fiz essa, eu vou fazer a outra. Tá bom? Coloquei as folhas. Ó. Aí, passei EVA até uma certa parte do palito. Não precisa passar em tudo. Que depois vai dentro do vazinho. Tá bom? Aí, atrás ficou assim, ó. Tá vendo? Que lindas. Show, né? Vamos agora fazer a base do peso de porta. O que que eu preciso? De um círculo de 52 centímetros de diâmetro. Pra poder fazer esse círculo de 52 centímetros, eu vou mostrar um jeitinho aqui bem fácil. Eu peguei um quadrado. Esse quadrado, ele tem 50. Vamos ver aqui, ó. Ele tem 50. 52. É a medida do meu... 53. Eu preciso de um círculo de 52. Então, eu vou cortar um quadrado um centímetro maior. 53. Tá? Aí, o que que eu fiz? Eu dobrei esse quadrado no meio. E dobrei no meio de novo. Dobrei e dobrei. Aí, ele virou 50... 26 e meio. Ó. 26 e meio. Deu pra entender? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. E vou trazer pra cá. Vou fazer um triângulo. Tá? Virou um triângulo. Peguei aqui, ó. E trouxe pra cá. Virou um triângulo. Essa pontinha aqui, eu vou medir... Vinte e seis e meio. Que é a metade de 52. Aliás, a metade de 52 é 26. Só que eu coloquei 26 e meio pra poder ter um espaço pra gente poder riscar e cortar. Aí, eu venho aqui, ó. E 26 e meio. E faço um risco aqui. Vem aqui, na pontinha que tá aqui. Venho aqui. E ponho 26 e meio. Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ajuntar aqui, ó. E vai virar um círculo. Deu pra entender? Aí, eu venho aqui com a tesoura. E corto esse excesso. Que tá aqui. É assim. Quer um círculo de 60? Vou cortar um quadrado de 61. Vou dobrar. Ele vai virar 30. E eu vou medir 30 e 30. Entendeu? Sempre um centímetro a mais pra gente poder riscar. Aí, virou um círculo. Viram? Ó. Esse jeitinho. Feito isso, o que nós vamos fazer? Vamos pegar um pote. Esse aqui é um pote de iogurte. Aí, eu coloquei areia. Coloquei saquinho e coloquei areia, tá? Vou passar um pouco de cola aqui. Ó. Fiz um... Passa cola aqui, ó. Pra segurar essa tampa. Põe isso aqui lá pra dentro. Vem com a tampinha aqui. Feito isso, eu vou passar a fita. Em volta. Essa fita aqui. Se vocês tiverem fita crepe, é melhor. Dessa fita crepe, dessa espessura ou a fita transparente. Eu só tenho essa aqui. Deixa eu achar aqui a ponta. Porque dependendo da cor do tecido, essa cor aqui, ela vai sobressair, né? Mas o meu aqui não vai não, porque... Ó. Aí, eu venho aqui e enrolo toda a volta aqui pra dar segurança, pra não abrir essa tampa aqui. E não vazar areia. Ó. Tá? Passei a fita na tampa, tá? Aí, eu fiz furos com a tesoura. Aqui, eu emendei um pouco o palito que ficou baixo. Tá? Fiz furos com a tesoura, passei cola. Aí, o que que eu faço? Pra ter mais segurança, eu passo um pouco de cola aqui, ó. Em toda a volta desses palitos. Vocês viram como que foi montado, né? Ó. Eu coloquei distante uma da outra, tá? E um pouco inclinada. As duas da frente inclinadas, tá? Ó. Passa bastante cola aqui, ó. Pra segurar bem. Tá? Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó. Elas ficaram desse jeito aqui, ó. Uma mais baixa que a outra, tá? Ó. Vamos pôr aqui no centro do tecido. E vamos fazer uma trouxinha. Olha como tá lindo. Esse tecido que eu tenho aqui, é um tecido que eu comprei faz um tempo. Ele é de lençol. Tava na promoção. Fui lá e comprei. Pra fazer peso de porta. Aí a gente vai fazer isso aqui, vai arrumar direitinho. Aí nós vamos pegar uma fita ou linha de crochê ou barbante e vamos passar aqui em volta. Tá? Deixa eu pegar aqui a minha fita. Ó. Ó. A minha aqui tá desfiando. Depois que eu terminar, eu vou passar o isqueiro aqui, ó. Pra parar de desfiar. Ou quase que não sai. Aí eu vou amarrar aqui, ó. A gente amarra. Aí a gente vai arrumando aqui, ó. Tá? Vai arrumando a trouxinha. Vai distribuindo os lados. Aqui atrás também. Faz esse nó aqui, ó. Isso aqui bem apertado. Dá voltas. Certo? Arruma tudo bonitinho. Eu vou arrumar o meu aqui e volto pra mostrar. Tá bom? Tá bom? Eu arrumei aqui o franzido, ó. Pus essa cordinha de sisal e esse botão de madeira. Tá? E vocês podem fazer um laço com o que vocês tiverem. Aí eu arrumei aqui, ó. O franzido aqui atrás. Aí o que eu faço? É que eu já passei. Eu pego e arrumo aqui assim, ó. E passo um pouquinho de cola. Eu passei cola aqui e aqui e aqui, ó. Tá? Nesse franzido. Pra segurar aqui na madeirinha. Tá bom? Olha. Ficou desse jeito aqui, gente. Gente, olha como ficou lindo o nosso peso de porta. Eu arrumei aqui os babadinhos dele. Olha que lindo que ficou. Olha aqui. Coloquei esse botãozinho de madeira. Olha só que show. Lindo, né? Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.